Carimango Carimango, uma nova dança vamos ter Carimango, Carimango Dança todo mundo, um de cada vez Entra um, entra dois, entra três E daqui a pouquinho vamos ver você Carimango, uma nova dança vamos ver Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Carimango Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Deixa que te amanhe Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Dança todo mundo, um de cada vez Entra um, entra dois, entra três E daqui a pouquinho vamos ver você Ei, 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 Carimango Ei, 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 Carimango Oh, Carimango Ei, 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 Carimango Oh, Carimango Ei, 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 Carimango Carimobo! 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 Ei, menina bonita! Quando o voto velho vê... Carimobo! Ha! Ha! Voto velho, voto velho, voto velho Eu quero ver Voto velho, voto velho, voto velho Eu quero ver Quero ver cororota, menina bonita Corre! Voto velho, voto velho Voto velho, voto velho Eu quero ver Voto velho, voto velho Eu quero ver Quero ver cororota, menina bonita Corre! Cororoca quando chega É grande a confusão Cororoca quando chega É grande a confusão Joga jurude pra longe Vira terra em barcação Joga jurude pra longe Vira terra em barcação Vira terra em barcação Vira terra em barcação Vira terra em barcação Madina Pereira Madina Pereira Madina Pereira Madina Pereira Madina Pereira Madina Pereira Adina Pereira ela dançava o carin為什麼 Processin' Pererê numa roda só Ela dançava o carin jó Processin' Pererê numa perna só Nacional de si Ela dançava o carimbó com o saci-pererê, numa perna só, numa perna só, numa perna só. Ela dançava o carimbó com o saci-pererê, numa perna só, ela dançava o carimbó com o saci-pererê, numa perna só. Mamãe Panceira Mamãe Panceira Eu juro que via Matinta Pereira Matinta Pereira Ela dançava o carimbó com o saci-pererê, numa perna só, numa perna só, num saci-pererê, numa perna só, num saci-pererê, numa perna só, num saci-pererê. Ela dançava um carimbão com o saci-pererê, numa perna só Ela dançava um carimbão com o saci-pererê, numa perna só Ela dançava um carimbão com o saci-pererê, numa perna só Ei, Matita Pereira! Todo mundo dançando só numa perna, numa perna só Atenção, lavrador! Vamos fazer a farinhada, gente! Vamos! Então, castiga no rodo, bichinho! Labrador, 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 vamos fazer a farinhada Labrador, 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 até as três da madrugada Labrador, 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 vamos fazer a farinhada Labrador, 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 até as três da madrugada Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Bota a gente pra lá, bota a gente pra estender Bota a gente pra torrar e bota o rodo pra mexer Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Bota a gente pra lá, bota a gente pra lá, bota o rodo, bota o rodo Pode pegar no rodo, bota o rodo, bota o rodo A cabinha, bota a beber, senhor, a farinha Labrador, 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 vamos fazer a farinhada Labrador, 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 até as três da madrugada Labrador, 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 vamos fazer a farinhada Labrador, 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 até as três da madrugada Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Bota a gente pra lá, bota a gente pra estender Bota a gente pra torrar e bota o rodo pra mexer Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer É assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto É assim mesmo menino, tô locorягando Tomó em trabalha d'água para a sua Farinha d'água boa pra gente comer É assim que eu gosto de torradinho Vamos fazer, vamos fazer, varinha d'água boa pra gente comer O Carimbó O Carimbó O Carimbó Eu quero ver você No Carimbó Hoje vai ser pra valer No Carimbó Eu quero ver você No Carimbó Hoje vai ser pra valer Impressionante É o meu Carimbó E não é só Não é só da vovó É o meu Carimbó E não é só Não é só da vovó Por que que eu quero ver você No meu Carimbó Dança pra valer Pererê-rê-rê Pulando numa perna só Como um Saci Saci-pererê Por que que eu quero ver você No meu Carimbó Dança pra valer Pererê-rê-rê Pulando numa perna só Como um Saci Saci-pererê Impressionante É o meu Carimbó Matar, Matar, Matar Praia bacana Para a gente se banhar Matar, Matar, Matar Todo fim de semana Eu vou lá de visitar Matar, Matar, Matar Praia bacana Para a gente se banhar Matar, Matar, Matar Todo fim de semana Eu vou lá de visitar Eu saio de madrugada E vou chegando bem cedinho Salto lá no esclamado E vou gritando até doidinho De ver tanta sereia Desvilando de biquíni Matar, Matar, Matar Praia bacana Para a gente se banhar Matar, Matar, Matar Todo fim de semana Eu vou lá de visitar Menina a gente olha Para um lado, para o outro Para ver se vê o outro Mas é coisa que não há A gente olha Para o lado da areia A gente vê tanta sereia Que é capaz de endoidar Matar, Matar, Matar Praia bacana Para a gente se banhar Matar, Matar, Matar Todo fim de semana Eu vou lá de visitar Menina a gente olha Para um lado, para o outro Para ver se vê o outro Mas é coisa que não há A gente olha Para o lado da areia A gente vê tanta sereia Que é capaz de endoidar Matar, 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 Matar 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 Merandolina veio me dizer Que os filhos da cantinha querem me bater Merandolina veio me dizer Que os filhos da cantinha querem me bater Essa cantinha tem um certo filho Cara de rato como todo mundo vê Mas se alguém chama pelo apenito É muito perigoso, vai se arrepender E a merandolina que é muito sapeca Quando vê o cara de rato começa a cantar Rato, rato, rato Porque não digo todo o bicho, meu pau Rato, rato, rato O mesmo não passa de um bichinho, o camiru Rato, rato, rato Por que motivo todo o bicho, meu pau Rato, rato, rato O mesmo não passa de um bichinho, o camiru E o cara de rato fica muito afrolemado De resva fica zangado e começa a gritar Eu não sou rato, não 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 Se eu fosse rato, eu podia contar Que eu ia roer teu corpo até teu coração Se eu fosse rato, eu podia contar Que eu ia roer teu corpo até teu coração Mas eu não sou rato, não 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 Se eu fosse rato, eu podia contar Que eu ia roer teu corpo até teu coração Se eu fosse rato, eu podia contar Se eu fosse rato, eu podia contar Que eu ia roer teu corpo até teu coração Mas eu não sou rato, não 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 Mas eu não sou rato, não Eu não sou rato, não Eu não sou rato, não Oh, meu São Jorge Guerreiro, proteja o meu orixá. Hoje o meu novo terreiro vai ser canadeira a mar. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Todo dia de São Jorge a gente vai se concentrar. Toda turma de Umbanda vai saltar a Iemanjá. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Todo dia de São Jorge a gente vai se concentrar. Toda turma de Umbanda vai saltar a Iemanjá. Carabá, meu São Jorge Guerreiro, carabá. Carabá, todo povo de Umbanda, carabá. Oh, meu São Jorge Guerreiro, proteja o meu orixá. Hoje o meu novo terreiro vai ser canadeira a mar. Oh, meu São Jorge Guerreiro, proteja o meu orixá. Hoje o meu novo terreiro vai ser canadeira a mar. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Todo dia de São Jorge a gente vai se concentrar. Toda turma de Umbanda vai saltar a Iemanjá. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Todo dia de São Jorge a gente vai se concentrar. Toda turma de Umbanda vai saltar a Iemanjá. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Tem carimbó na praia, mamãe, tem carimbó no mar. Olha quem tá aí, é a vinidita da ilha da serinqueira. Olha quem tá aí, é a vinidita da ilha da serinqueira. Ela veio a mostrar pra gente a marca do dente da tucandeira. Ela veio a mostrar pra gente a marca do dente da tucandeira. Ainda não carou, ainda não carou, ainda não carou, onde o bicho libertou. Ainda não carou, ainda não carou, ainda não carou, onde o bicho libertou. A vinidita agora foi tira um cacho de açaí. Olha a vinidita agora foi tira um cacho de açaí. E quando ela chegou em baixo, foi toda ferrada de taxí. Ainda não carou, ainda não carou, ainda não carou, quando o bicho libertou. Ainda não carou, ainda não carou, ainda não carou, quando o bicho libertou. Pode assanhar, formigueiro bichinho! Olha quem tá aí, é a vinidita da ilha da seringueira Ela veio a mostrar pra gente a marca do dente da tucaneira Ela veio a mostrar pra gente a marca do dente da tucaneira A vinidita agora foi tirar um cacho de açaí Olha a vinidita agora foi tirar um cacho de açaí E quando ela chegou em baixo foi toda ferrada de taxe E quando ela chegou em baixo foi toda ferrada de taxe Vamos lá gente! Ela foi ferrada de sucaneira e agora entrou na ferrada do taxe É assim! O carimboto do Pazé teve brigado desse lado, né? O carimboto do Pazé teve brigado desse lado, né? Esse persuado, né? Já não tem o que fazer O carimboto do Pazé voltaram pra derreter E um tarde-dito mentido a valetão Que no carimbó queria fazer confusão E a velha Joana, mulher do Cé Antão Que no meio do fuxico jogou o decolucão E no meio do fuxico E no meio do fuxico Jogar o decolucão Esse persuado, né? Já não tem o que fazer Pegaram o dico, jogaram o dico no chão Jogaram Ó, dico, né? Levanta, dico! O carimboto do Pazé teve brigado desse lado, né? O carimboto do Pazé teve brigado desse lado, né? Esse persuado, né? Já não tem o que fazer O carimboto do Pazé voltaram pra derreter E um tarde-dico mentido a valetão E no carimbó queria fazer confusão E a velha Joana, mulher do Cé Antão Que no meio do fuxico jogou o decolucão E no meio do fuxico Pegaram o dico no chão Levanta, dico! Vem, tá, dico, velho! Levou! 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 Paz Loureiro escreveu Um tema muito importante Da flauta do Laureano, que nunca mais se ouviu falar Como o carimboia pelo, apelamos a cantar Laureano tinha uma flauta, era a flauta do Laureano Laureano tinha uma flauta, era a flauta do Laureano Quando todo mundo dizia, toca a flauta Laureano Ele nunca disse não, sempre dizia que sim E quando a gente pedia, a flauta tocava sim Ah, que saudade da flauta do Laureano Esse meu, que nunca mais voltou Um motorista irritado, talvez mal intencionado Não ligou para os chamados, dos jornais desta cidade Sem saber que aquela flauta, a tocava sim assim A história é sobre uma flauta, não, pequenininha Que no dia de festa, sumiu, e nunca mais não Laureano tinha uma flauta, era a flauta do Laureano Laureano tinha uma flauta, era a flauta do Laureano Quando todo mundo dizia, toca a flauta Laureano Ele nunca disse não, sempre dizia que sim E quando a gente pedia, a flauta tocava sim Mas você escreveu até um lema sobre a flauta do Laureano O que alguém achou, não se sabe O importante é que ainda não temos medo Um motorista irritado, talvez mal intencionado Não ligou para os chamados, dos jornais desta cidade Sem saber que aquela flauta, a tocava sim assim É a força, é a força, não, mas a força, não é a força Ai, na força, não é a força Ai, na força Como a força A CIDADE NO BRASIL Meu compadre chegadinho, chegue mais um bocadinho Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente Eu também já tive a minha, chacaré levou no dente Eu também já tive a minha, chacaré levou no dente Chegadinho, chegadinho Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente Meu compadre chegadinho, chegue mais um bocadinho Meu compadre chegadinho, chegue mais um bocadinho Quem tiver mulher bonita trava presa na corrente Quem tiver mulher bonita trava presa na corrente Eu também já tive a minha chagarela é bolo Mas eu também já tive a minha chagarela é bolo Eu também já tive a minha 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 Cheguei da roça cansado, cansado de trabalhar Joguei meu corpo na rede para poder descansar Lá fora festa danada e vieram me acordar Eu também já tive a minha Joguei meu corpo na rede para poder descansar Eu também já tive a minha